Ei, Chico, não fui eu não, Chico, macho. Faz comigo não, Chico. Chico, jamais eu ia entrar aqui, pular o teu muro, pra roubar tua banana, cara. Faz comigo não, Chico. Olha aí, macho amolando, fazer maldade comigo, Chico. Jamais, Chico, eu ia fazer maldade contigo. Eu roubar tua banana, Chico. Roubar tua banana, sou o moleque, Chico. O moleque aqui do sítio, aqui, cara, que pulou aqui e roubar tua banana, Chico. Foi eu não, Chico, olha aí, Chico. Libera eu aí, vai lá, Chico, solte eu aí, cara. Por favor, cara.